E a partir de hoje, todos os carros produzidos aqui no Brasil devem sair das fábricas com airbags e freios ABS, que evitam o travamento das rodas. Os acessórios obrigatórios vão ajudar a diminuir o risco de acidentes e ajudar a preservar vidas, aumentando o padrão de segurança dos veículos brasileiros.